Uma fiscalização feita em parceria entre o Procon Estadual e o órgão do município foi realizada nos 21 postos de combustíveis de Rio do Sul para avaliar a quantidade e qualidade do combustível. De acordo com o diretor Vanderlei Valdrich, nessa ação foram feitas apenas notificações relacionadas à exposição dos preços, além de problemas com alvarás e licenças. E segundo ele, nenhuma ocorrência foi registrada nos testes de qualidade ou a adulteração da quantidade de combustível saindo da bomba e que esse tipo de ação dá mais tranquilidade e segurança ao consumidor. Jefferson Kiniz para a Rede Web TV, o Alto Vale passa aqui. E aí 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 E aí